Olá, estamos começando mais um Gloricast, o podcast do Glorify. Eu sou a Lualone e no bate-papo de hoje eu recebo um catarinense que usa a voz para levar a palavra de Deus, a teologia, o bom humor pelas ondas da internet. Recebo podcaster, teólogo, escritor, professor, marido da Alexandra, pai da Milene e do Kalel, Rodrigo Bibo. Olha aí, nossa, quantas atribuições. Eu fui elencando, né rapaz, olha aí, sou um pouco tudo isso. E tenho certeza que ainda faltam algumas coisas. Olha, talvez, talvez falte, mas eu acho que isso aí já dá um bom resumo, né, já dá um bom resumo. Obrigado, obrigado pelo convite, realmente foi uma surpresa muito agradável receber esse convite e estar aqui agora podendo gravar esse podcast. Olha, pra mim que é uma honra, pro Glorify é uma honra te receber e eu tô muito feliz, eu amo receber podcaster num podcast. Olha aí, pois é, olha aí, olha aí. Ainda que o meu podcast é aquele mais tradicionalzão, né, não tem essa estrutura, não tem maquiagem no meu podcast. Pois é, aqui a gente fica bem maquiado. Bem maquiado, pois é, não, parabéns aí a toda a equipe, foi muito bem recebido, realmente alta produção aqui, alta produção. A gente tenta entregar o melhor, mas olha, a gente precisa confessar que toda a equipe é fã do seu trabalho, então a gente se inspira muito. Todo mundo tava muito ansioso pra você chegar. Ah, poxa, obrigado, gente, pelo carinho, valeu mesmo demais poder estar aqui e compartilhar. Amém. Então, Rodrigo, vou começar pelo início. Vamos, vamos começar pelo começo. E te perguntar como é que você se converteu, como que era a sua vida antes e essa história de conversão. Olha só, minha conversão, ela aconteceu quando eu tinha 17 anos, tão jovem catarinense, sou de Joinville, Santa Catarina, e eu tinha uma vida normal para alguém que não é cristão, por assim dizer. E era uma pessoa muito extrovertida, bagunceira, vivia na sala da diretora, né, enfim, me contam algumas coisas, de vez em quando encontro alguns amigos do ensino médio e fico um pouco assustado com as coisas que eu era capaz de fazer e falar. Meu Jesus. Confesso pra ti que eu não lembro, de verdade. Às vezes eu converso, mano, tu lembra o dia que você fez isso, isso e aquilo? Eu falei, ah, mano, que agora a gente tem um pouco mais de bom senso? Ah, mano, eu não fiz um negócio desse. Ele falou, cara, tu fez? Jesus apagou isso da minha mente. É, graças a Deus, assim, olha, acho que foi, a minha memória foi junto no mar do esquecimento, sabe? Ô, glória. Então, assim, então, mas aconteceu o seguinte, eu fui apresentado a uma banda chamada Legião Urbana, que eu imagino que vocês devem conhecer, e eu comecei a ouvir muito Legião Urbana, muito, 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 muito. Uma música chamada Teatro dos Vampiros me tocou, olha só, essa música me deixou introspectivo. Eu sempre fui um cara muito extrovertido, falador, brincalhão, mas essa música despertou alguma coisa em mim, tipo assim, fez eu perceber o vazio da minha vida. Fez eu perceber que eu era cercado de pessoas, mas eu talvez não tivesse amigos. Fez eu perceber o vazio, fez eu perceber que a minha vida, mano, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô perdido, assim, né, eu não tenho uma meta na vida, sei lá, a minha meta na vida era trabalhar numa empresa, ter uma CG, né, ter uma moto CG, e se a Ronda quiser patrocinar, inclusive, brincadeira, é, era ter uma moto CG, casar e fazer churrasco no final de semana e beber, entendeu? Era uma meta, uma meta muito simples, né, mas isso é tão pouco, assim, né, sabe que a vida é só isso? E, como a maioria dos brasileiros, eu tinha uma formação religiosa, né, por conta de nascer no Brasil, mas nunca levei essa formação religiosa, assim, a sério, né? Não fui um católico romano praticante, mas eu já tinha uma ideia, sabia que existia Deus, Jesus Cristo, Páscoa, Natal, essas coisas, assim. E essas músicas do Legião Urbana, principalmente a Teatro dos Vampiros, me deixou muito introspectivo. E, de fato, todo ser humano que olha pra dentro de si fica desesperado, né, todo ser humano quando olha pra dentro de si, se ele não for uma pessoa dissimulada, né, ou tiver algum problema, algum distúrbio, ele vai ficar desesperado, porque ele vai perceber o vazio que tá dentro dele. E, nisso, eu tinha amigos na escola, eu estava no ensino médio, e esses amigos, que faziam as coisas absurdas também que eu fazia, mas eles eram da igreja. Eram os famosos crentes, os crentes disfarçados, né, os crentes 007, né, ou crente raimundo, que o pessoal costuma brincar aí, né, um pé na igreja, outro no mundo, enfim. Mas eu sabia que eles eram da igreja, a gente não conversava sobre Deus, nada, mas eu sabia que eles eram. E um dia, numa aula de filosofia, veja você, o professor resolveu fazer uma aula diferente. Ele era um católico bem praticante, e ele convidou dois alunos que eram da Quadrangular, né, olha só que coisa ecumênica, né. E aí, ele convidou dois alunos da Quadrangular, que eram meus amigos, que eu sabia até que eram da igreja, achava eles bem chatos, esses caras da igreja e tal, e eles começaram a tocar louvores, aqueles louvores antigos, asafborba. O sonho meu professor de filosofia ser assim. Não, ou seja, foi algo muito, assim, quando Deus quer te cercar, acho que não tem muito pra onde fugir mesmo. Porque na aula de filosofia, começou aquelas músicas religiosas, em plena sala de aula, e obviamente que eu comecei, tipo, a fazer perguntas sobre Deus pra esses meus amigos. Quem é Deus? E aí, como é que é isso? Eu acho que a pergunta que eu fiz, se a minha memória não falha, depois do Covid ficou um pouco complicado, mas foi assim, o que é esse negócio de Deus? Deus, como é que é? Eu sei que vocês vão na igreja, mas e aí, como é que é esse negócio de Deus? E os olhos dos meus amigos brilharam, né? Porque, apesar do mau testemunho deles, estava eu lá, um dos principais pecadores e tumultuadores da escola, perguntando sobre Deus. E eles começaram a falar aquilo que eles sabiam e tal, e me convidaram pra ir na igreja, num grupo de jovens, que acontecia segunda-feira à noite. Eu, por um mês, relutei, enfim, tinha duas meninas na minha sala que eram cristãs muito convictas, eram católicas bem praticantes e tal, meninas que davam muito exemplo. E como elas eram católicas, eu falei, eu vou conversar com elas, e vou ver se eu vou no grupo de jovens da católica e tal, porque eu queria ter uma experiência com o sagrado, entende? Só que aconteceu que, no fundo, não deu pra ir no grupo de jovens delas e tal, e aí culminou que eu fui cercado pra ir numa segunda-feira, no grupo de jovens lá, numa Assembleia de Deus. E fui, tinha cabelo comprido, imagina eu de cabelo comprido, não imagina, é terrível. Já imaginei. Então, assim, eu cabelo comprido, com aquelas minhas roupas largas e tal, de skatista, nunca andei de skate, mas andava com roupa de skatista, uma fraude. E aí eu fui lá, fui muito bem recebido, enfim, aí fui numa segunda-feira, na quinta eu voltei num culto lá. E naquele culto eu era o único visitante. Então, assim, a pregação foi toda pra mim, e teve o apelo de aceitar a Jesus e tal. E eu fui, olhei pros meus amigos, gente, eu quero aceitar a Jesus. E aí foi todo mundo lá pra frente, né, aceitar a Jesus, obviamente que eu, mas os meus amigos também precisavam aceitar, se converter de novo. E foi assim, né, fazendo história longa, curta, foi basicamente isso. Foi em julho de 99, eu lembro que foi em julho, se eu não me engano foi dia 29 de julho. E começou uma transformação na minha vida. Eu demorei, assim, uns dois meses pra entender o que tava acontecendo na minha vida, assim. Mas, assim, quando passou aquele tempo, eu mergulhei mesmo, mergulhei na fé, na vida em Cristo. E foi assim, uma experiência, e foi muito bom, porque os meus amigos acabaram tendo uma experiência com Cristo também, porque agora eles precisavam dar exemplo pra mim. Nossa, agora o Bibo, né, na verdade meu apelido naquela época era Coco Louco. Enfim, é pra você ter uma ideia, né? Acho que é a minha cara. A tua cara revelou muita coisa. Essa parte corta, a gente fica só filmando eu pra não mostrar a cara dela. Mas, assim, eu era realmente uma pessoa bem, né, bem extrovertida, assim, muito extrovertida. E aí, mas, então, meus amigos também tiveram um encontro com Cristo, porque precisavam também dar esse exemplo pra mim. E uma coisa muito legal, já emendo um pouquinho da minha história de vida de fé, é porque desde o começo, assim, no meu primeiro ano de conversão, Lu, eu me apaixonei pela Bíblia. E, assim, e querer entender a Bíblia. E eu ficava encantado com as pregações. Eu era do movimento pentecostal, então tinha aqueles cultos mais do reteté. Avivado. Avivado, em língua estranha, aquela coisa toda, e os hinos de fogo, né? E, na época, muita Cassiane. Nossa, eu vi que a Cassiane já esteve aqui. Então, Cassiane fez parte da minha formação espiritual, entendeu? Assim, com muito louvor. Aliás, antes, até, tem um outro CD dela que eu não lembro o nome agora, que é maravilhoso. Enfim, Diante do Trono, né? E toda essa galera fez muito parte do início da minha fé, assim. E, então, tinha aqueles cultos mais avivados, que a gente chama de reteté, no movimento pentecostal. Mas tinha, terça-feira, o culto da palavra, da doutrina. E eu já me encantava com aquilo. Sabe, assim, o pastor Antônio Siqueira, lembro até hoje o nome dele, um grande homem de Deus, um grande sábio. E ele pregava, e lia o texto, e explicava, né? E eu ia lá, e acabava o culto, eu ia lá fazer pergunta pra ele. Ou, às vezes, tinha também aqueles grandes avivalistas, né? Iam lá, pregavam, e falavam umas coisas, e eu ficava em dúvida. Aí tinha aquela, acabava o culto, tinha a fila de oração. Eu tava lá na fila, mas eu chegava lá e ele, qual é o seu problema? Não, eu não tenho problema. Eu queria só entender o que tu falou. Eu era, assim, curioso. E é muito louco, Lu, que é o seguinte, eu nunca fui um cara de estudar. Nunca, nunca, assim. Na escola eu passei porque eu era amigo dos professores. Assim, pra ser bem honesto, é porque eu bebia com os meus professores. A verdade é essa. Na escola eu passei por causa que eu era amigo dos professores e por causa de uma amiga chamada Heloísa. Que no dia da prova de matemática me ensinava o que eu tinha que aprender na prova de matemática. Então eu aprendia, no outro dia eu não lembrava de mais nada. Meu Deus. Então, graças aos meus professores, amigos e a Heloísa, eu passei no ensino médio e por exemplo. Eu nunca fui de estudar. Mas é uma coisa incrível que quando a fé chegou em mim, eu entendi que Deus se revelou na Bíblia. E a Bíblia é um livro. E como um livro, ele precisa ser lido e interpretado. Então eu vou falar pra ti assim, eu me arrependi tanto de não ter prestado atenção nas aulas de português. Sabe? Não, porque até hoje eu peno, sabe? Eu sou, segundo o relatório aqui, eu sou escritor, um monte de coisa, né? Você tem livro. Exato, eu escrevi um livro e de fato fui eu que escrevi. Não foi nenhum ghostwriter, nem chat GPT, nada. Mas assim, quem é revisor do meu texto sabe das minhas eficiências, né? Então assim, por quê? Porque de fato eu não levei a escola muito a sério. Mas quando eu cheguei à fé, é impressionante assim. Eu falei, mano, precisa estudar isso aqui? É um livro e obviamente que o Espírito Santo nos ajuda, mas tá ali, é nossa responsabilidade ler esse texto, interpretar esse texto. Então desde muito cedo, assim, eu fui apaixonado por escola bíblica dominical. E como a gente é jovem, a gente tem muita energia, né? Diferente de hoje com os meus 41 anos. Mas eu lembro, assim, que a gente tinha o culto sábado à noite, tinha a vigília na sexta-feira à noite. Então era a vigília até duas e meia da manhã. A gente orava lá na igreja, enfim, irmã Zenate, né? Por esse nome tu já sabe que Zenate, né? É alguém crente. Zenate, mulher de oração. Então tinha as vigílias na sexta-feira à noite. Sábado tinha o culto de jovens. Aí depois a gente saía pra comer, né? Crente depois o culto sai pra comer. Eu acho que deve ser aqui em BH, principalmente em BH, né? Porque vocês são bons com as comidas aqui. Então a gente saía pra comer e tal. Às vezes tinha alguma programação também pós-culto. Mas domingo de manhã, não importava o horário que eu chegava em casa, no sábado ou na madrugada de domingo, nove horas da manhã eu tava lá, indo pra escola dominical pra aprender. Sempre amei a escola dominical. E nesse sentido a Assembleia de Deus sempre foi muito forte, né? No incentivo ao estudo da Bíblia com as escolas dominicais. Então eu devo muito, assim, à EBD. Sabe, assim, porque... E foi ali que... Porque era o meu momento, assim, de ouvir, poder levantar a mão, fazer uma pergunta. Então eu sempre fui assim. Enfim, a minha conversão se deu já. E desde muito cedo, entendi que eu precisava estudar e eu queria aquilo, assim, pra minha vida. Tanto que eu tinha um amigo meu, que ele falava muito em missões e missões. E eu falava, eu também quero... Eu também gosto muito de missões. Só que o meu amigo já queria fazer missões transculturais e tal. Inclusive ele veio pro CTMDT, é isso? Isso mesmo. Ele veio pra cá, tudo e tal, pra estudar, enfim. E eu falava assim, ai, mano, eu não quero fazer missões transculturais. Eu quero ensinar a Bíblia pros crentes. Porque desde muito cedo, de verdade, assim, eu falava... Obviamente, gente, o que eu vou falar agora é um jovem. Na época eu devia ter uns 18 pra 19 anos. Então, era um jovem falando, né? Mas eu falava assim, ó. Olha, eu por mim, eu fechava a porta da igreja e ninguém mais entrava. Mas o que eu tinha no meu coração? É porque esse pessoal precisa entender Bíblia. O pessoal tá... Porque assim, ó, eu no meu primeiro semestre de conversão, eu ganhei uma gincana bíblica. No meu primeiro semestre. Mas aí eu te digo, eu ganhei porque eu sou bom, não é porque os filhos de crente eram muito ruim. E aí a gincana bíblica, eu peguei aquele papelzinho com as, sei lá, 174 perguntas e eu fiquei estudando a semana inteira o papelzinho da gincana. Porque eu queria aprender Bíblia. Não era nem pra querer ganhar, é pra aprender Bíblia. Então eu ganhei a gincana. Ficou, eu lembro que a final foi eu e a Sonny Mar, se eu não me engano, uma filha de obreiro lá também da igreja. E eu acabei ganhando a gincana bíblica, sendo um novo convertido. Então assim, desde muito cedo eu tinha essa fome de querer aprender a palavra de Deus pra poder ensinar. Sabe assim, tipo, então foi uma mudança no coração, na mente, foi algo muito incrível. Eu sei que é algo duro de se falar, mas eu falo muito, eu falo assim, olha, é uma vergonha. É uma vergonha que você tenha cinco anos de convertido e tem gente que tem uma vida, né? E você não tenha lido a Bíblia inteira ainda. Então eu tenho isso como algo pra mim. Eu leio a Bíblia todos os anos. É algo que eu sei que eu preciso, já conto em todos os podcasts. Pra mim não dá pra viver sem Bíblia, a gente se torna uma pessoa pior. Então lá em casa a gente tem essa regra, a gente lê a Bíblia todos os dias. Não é negociável, é uma coisa que eu entendi que é disciplina, né? E sou um ET, amo ler, amo parar, não. Mas eu entendi que eu preciso disso, né? E um tempo, um dia eu encontrei com a minha pastora, e ela é uma excelente discipuladora. E eu lembro que isso muitos anos atrás, e ela parou e ela falou assim, Onde você tá na Bíblia? Falei assim, onde eu tô na Bíblia? Ela falou assim, onde você tá na Bíblia? Falei assim, hã? Ela falou assim, porque todo crente tem que estar em algum lugar. Você tá onde? Eita, olha aí. É. Aí eu falei assim, hã? Ela falou assim, é. E ali a minha pastora sentou comigo e ela começou assim, ensinar tudo. E olha que eu já era formada em teologia. Olha aí, olha aí, olha aí, esses teólogos, hein? Então eu falo que, gente, a gente tem que ser apaixonado pela palavra de Deus. É. A gente tem que, né? É que a maioria dos crentes fazem uma leitura meio freestyle da Bíblia. Uma leitura assim, tipo, ah, hoje eu vou ler a Bíblia. Aí abre a Bíblia, lê lá Ezequiel 14, aí lê, sei lá, Judas, e de repente lê Mateus 13. E isso é um problema muito sério, porque primeiro mostra um certo descaso com a própria história da salvação. E olha, perceba, eu falei história. Então se é história, tem começo, meio e fim. Então a Bíblia, ela quer ser lida assim. Você talvez não precise ler todas as vezes de Gênesis e Apocalipse, mas você precisa ter uma leitura guiada. Entende? Então assim, você precisa ler uma carta de Paulo a partir do primeiro capítulo. Ah, eu não, porque eu estava meditando em Colossenses 3. Tá, mas essa tua meditação, ela começou em Colossenses 1, né? Ou não, você simplesmente abriu em Colossenses 3. Então, é... Eu sempre falo que se você recebe uma carta, você lê o começo, meio e fim, né? Exatamente, exatamente. E aí a gente quer tirar do contexto todo, né? É, porque assim, são momentos, né? Obviamente que quando você faz um devocional, às vezes, né? Até pelo próprio aplicativo, enfim, você talvez vai ler uma porção e tal. Então, você tem uma porção muito ali já separada pra você, né? Os devocionários funcionam assim e tal. E de alguém que leu a história inteira. Exatamente, esse é o ponto. Agora, todo cristão, para além do devocional, se ele usa um aplicativo, né? Se ele usa, enfim, algum outro devocionário, ele precisa ter essa consciência de conhecer a história. De conhecer a história da salvação e de entender que a Bíblia está contando uma única história. Entende? E hoje, o principal problema que a gente tem entre os cristãos são textos fora do contexto. São pessoas que não conseguem interpretar à luz do todo. Por quê? Porque a gente, às vezes, não valorizou a própria escola. Lembra, gente, aqueles problemas de física, matemática, que contavam uma historinha. Joãozinho tinha cinco laranjas e a gente ia lá e tinha que prestar atenção naquilo. Mas se você prestava atenção, dava pra resolver o problema. Então, gente, a Bíblia, como um livro, ela precisa também ter esse cuidado, ter essa disciplina de você entender o todo. Porque, assim, tem coisas, principalmente os evangelhos, que se você não entender o contexto, o que Jesus estava falando antes, pra quem que ele estava falando, né? Vou dar um exemplo bem simples aqui pra galera entender. A maioria de nós, independente do quão conhece de Bíblia, conhece a parábola do filho pródigo, por exemplo. Ah, conheço a parábola do filho pródigo. Ah, tá lá em Lucas 15, então. Só que a parábola do filho pródigo, que já é um nome errado, né? Porque a parábola não é sobre o filho pródigo. A parábola é sobre, talvez, provavelmente, sobre o filho que ficou em casa. Sobre o irmão mais velho, né? Ou a parábola dos dois filhos, ou a parábola do pai amoroso. Enfim, o que acontece? Ou, como diz o Tim Keller, a parábola do Deus pródigo, né? O Deus que entrega tudo de si. Então, assim, mas quando você lê a parábola do filho pródigo, né? Chamada popularmente assim. Se você coloca ela dentro de todo o contexto de Lucas 15, ela ganha novas cores. Entende? Então, assim, eu costumo sempre dizer o seguinte, Lu. Uma pessoa simples, ela vai ler a Bíblia, ela vai entender que Deus a ama. Uma pessoa simples e letrada, uma pessoa que não tem muito estudo, né? Que tem pouca compreensão cognitiva, enfim, de interpretar textos e tal. Ela vai entender que Deus a ama, lendo a Bíblia. Ela não vai entender várias, muitas outras coisas. Mas ela vai entender que Deus a ama. Mas o nosso objetivo é que a pessoa simples tenha alguém mais instruído que aponte para ela novas cores e novos caminhos. Quando eu digo novos caminhos, não é caminhos diferentes, mas a Bíblia é muito rica. A Bíblia é muito rica. Se a gente for pegar alguma passagem, por exemplo, se a gente vai pegar a parábola do filho pródigo. Nossa, se você entender o que o pedido dele significa quando ele pede a herança, qual a implicação sociológica disso. Que são coisas, Lu, que o Espírito Santo não vai ministrar no seu coração. Tipo assim, ó, quando ele pede a herança, ele está desejando a morte do pai. Olha, o irmão mais velho, e isso é uma parábola para os fariseus. O Espírito Santo não vai ministrar isso no seu coração, ainda que ele possa, porque ele é Deus. Só que a gente tem que considerar que a Bíblia fala que Deus dá mestres à igreja. Dá pessoas preparadas para ensinar, né? Então, quando você tem o Eunuco, por exemplo, lendo Isaías, e aí Felipe é transladado e pergunta, né? Corre lá, e aí, tá entendendo o que tá lendo? Não, preciso que alguém me explique. É assim que funciona. A Bíblia, muitas vezes, vai precisar que alguém lhe explique. Então, é porque isso denota que ela é um livro complexo também. Ela tem aquele caminho simples, Jesus me ama, mas ela tem algumas complexidades. E quando você entende alguns caminhos, nossa, é uma coisa maravilhosa. Quando você entende o contexto, e aqui pode parecer meio que eu tô falando difícil, mas não é isso. Mas é o contexto sociocultural, sabe? Meu, por que que Paulo fala isso? Não é porque tem a questão do véu aqui, do cabelo aqui, e mulher agora tem que ficar quieta, e não sei o quê. E quando você entende o contexto cultural, pra quem que Paulo tá escrevendo? Ah, ele fala isso aqui, na carta aos Efésios, e a cidade de Éfeso era assim. Ah, quando ele escreve a Timóteo, Timóteo tava em Éfeso. Então, por isso que ele fala dessa forma. Então, você consegue entender, e a Bíblia, ela ganha um colorido incrível, incrível. Eu sabia que no Glorify, a gente se preocupa tanto com isso, porque a gente vê muitos devocionais que são textos fora de contexto, ou que não contam, né, a contextualização histórica. Então, toda vez que você vai começar a fazer o devocional, tem ali, contextualização histórica. Olha aí! E aí a gente explica, em qual livro que tá aquele texto, por que que foi escrito aquele livro, ou qual que era a época daquele livro, qual que era aquela realidade, e de onde que tá saindo esse devocional. Olha só! Entendeu? Então, porque a gente tem muito essa preocupação. E, ó, então você que usa o app do Glorify, tem que olhar isso aí, gente. Exatamente! Tem muita gente que pula! Não, é porque assim, tudo bem, às vezes você tá corrido, é naquele pulo do gato. Beleza, então vai ali, lê o texto, ouve a reflexão, tá tudo bem. Mas volta, né, volta lá pra ver o contexto, porque, gente, é importantíssimo, é importantíssimo. Tem muita gente, assim, olha, eu sou influencer, né, de alguma forma, tenho um trabalho nas redes sociais, e tem tanta pergunta que eu recebo na minha caixinha do Instagram, por exemplo, que, assim, falei, mano, lê uns versículos antes, a resposta pra tua pergunta tá uns versículos antes, sabe, assim, porque é uma preguiça que as pessoas têm, sabe? Por mais que eu seja um produtor de conteúdo, eu produzo reels, shorts e tal, mas às vezes eu sou um pouco contra esse tipo de conteúdo, muito, sabe, muito rápido, pasteurizado, sabe, muito, é ali, parece que é só uma dose, e às vezes as pessoas trabalham, não é que elas trabalham, mas às vezes as pessoas, elas tratam o devocional como, como é que eu posso falar isso sem ser mal interpretado nesse podcast tradicional, mas assim, tipo, é uma dose, sabe? Tá aqui a minha dose diária, e aqui quando eu tô falando dose, sim, leve pro lado que você tá pensando aí, mas como uma dose, eu tô injetando uma dose aqui, uma dose de Deus, sabe? E, gente, não é isso, não é uma dose, entende? É uma dieta. Eu, eu, há um tempo atrás eu tava indo pregar em muitas igrejas e tal, e querendo ir em coisas muito profundas, muito profundas, e aí Deus falou assim comigo, Lu, volta pro básico, o óbvio precisa ser dito. E, por mais que é, que seja uma realidade, que eu entendo que o óbvio precisa ser dito dentro da igreja, e tem mesmo que ser dito, me dá uma raiva, porque eu acho que o óbvio tinha que ser vivido. Exato, demonstrado. Se a gente, se a gente lesse a Bíblia o suficiente, o que é óbvio, já teria que ser vivido pelo crente. É, exato. Não, né? Sim, eu tenho duas empresas, eu tenho a Bíblia, tal, com produções, e eu abri uma outra empresa chamada Arautos do Óbvio, é o nome da minha empresa. Ah, que legal! Arautos do Óbvio, porque assim, às vezes o pessoal se encanta com algumas coisas que a gente fala, mas gente, eu tô basicamente reproduzindo o óbvio. Assim, eu não tô desmerecendo o meu livro, né? Às vezes o pessoal fala, nossa, mas parece que tu destrata tanto o teu livro. Eu lancei o livro Deus que Destrói Sonhos, né? Pra glória de Deus, assim, o sucesso de vendas e tal. E, assim, uma vez uma pessoa fez uma crítica, assim, um teólogo e tal. Achei o livro básico demais. E ele achou que tava me criticando, mas ele não tá, mas o meu livro é básico demais. Então, assim, quando a pessoa vem e diz assim, nossa, é o melhor livro que eu li na minha vida, eu fico grato pelo elogio, e eu recebo de vez em quando um elogio dessa natureza. Mas, assim, poxa, continue lendo, porque o meu livro é bem básico mesmo. Então, assim, se você achou o meu livro incrível, olha, vá ler Tim Keller. Aí você vai andar um novo nível, entende? Eu falo Tim Keller porque é o meu autor preferido, Tim Keller e Lewis, né? Então, assim, e eu fico grato, realmente, não é, assim, falsa modéstia. Obrigado, que bom que tu amou o meu livro, que ele foi importante na tua vida. Mas eu desejo que você vá mais profundo. Exatamente. Esse é o lance. Mas, olha, tu começou um caminho aí, eu tô te apresentando um caminho. Vai, continua, continua. Olha, pega a Zeferebibo. Eu acabei de ler o teu livro, o que que eu posso ler? Vai nas referências. O meu livro, como fui eu mesmo que escrevi, tem referência. Tá lá, de onde eu tirei as ideias. Eu não tô inventando nada. Por quê? Porque eu sou um arauto do óbvio. Entende? E, aliás, se a gente puder, eu lembro de um texto bíblico que eu tô... Eu escrevi o Teologia Esfrio Crente também, que eu cheguei a te mandar, né? Sim, chegou pra mim. É, que legal. Então, nesse livro, Teologia Esfrio Crente, eu trabalho um pouquinho o texto de Hebreus, capítulo 5, que fala justamente isso, o autor aos Hebreus, ele tá escrevendo pra uma segunda geração de crentes, ou seja, uma galera que não tava começando na fé, e ele, o autor aos Hebreus, ou autora, né? Talvez, Priscila, né? Há uma especulação teológica, talvez tenha sido uma mulher que escreveu o livro. Mas, enfim, o autor aos Hebreus, ele tá puxando a orelha dos crentes ali. E se você, depois que acabar o podcast aqui, e se você já fez o seu devocional... Em nome de Jesus, quando acabar, vai fazer o seu devocional. Vai fazer o seu devocional, e aí, depois que fizer o devocional, abra lá em Hebreus 5, a partir do versículo 11. E, assim, ó, e vou te falar, você não precisa saber de grego, hebraico, você não precisa saber nada de teologia pra entender a lapada que Deus tá dando ali com aquele texto. Quando eu vou pregar esse texto, é um texto que volta e meia eu prego nas igrejas, é, assim, eu não tenho muito o que explicar, porque o texto, ele é bem auto-explicativo ali, não tem tanto contexto assim, não. Numa leitura simples, você vai ser, assim, realmente admoestado a... Porque, o que ele fala nesse texto? Basicamente, olha, vocês a essa altura... Olha o que ele tá falando, bem o que a gente tá falando aqui. Vocês a essa altura já eram pra estar ensinando os outros. Vocês já eram pra estar ensinando, mas não, a gente tem que trazer o leitinho pra vocês. Ou seja, ele tá dizendo que os leitores dele, ou seja, que aquela igreja dispersa ali, aquela igreja, ela ainda é imatura, ela é infantil. E ela é infantil por quê? Porque ela não avançou no conhecimento de Deus. É muito sério isso. É muito sério isso. Vocês não avançaram, vocês são imaturos. E porque vocês são imaturos, vocês não sabem discernir o que é certo, do que é errado. Vocês não têm discernimento de vida. Ou seja, a missão é comprometida com isso. Porque vocês são imaturos, vocês não avançam. E isso é muito sério, né? Ou seja, é uma... E você percebe que não é uma igreja, não é um problema dos hebreus, né? Dos destinatários dessa carta. Paulo vai ter esse problema também com os coríntios, em 1 Coríntios 3. Ele fala também, olha gente, eu queria falar mais profundamente com vocês, mas vocês são carnais e eu tenho que ficar vindo com leitinho espiritual aqui. Uau! É, pesado. Esses dias eu fui pregar num culto de mulheres e me fizeram um pedido que eu pregasse Provérbios 31, né? Sobre a mulher sábia. Ó! E aí quando eu fui preparar aquela palavra, eu lembro que eu não queria pregar aquela palavra, porque é uma palavra muito batida em culto de mulheres, né? Vamos pregar Provérbios 31 a partir do versículo 10. E aí quando eu fui pregar, eu cheguei na igreja com a palavra pronta, mas quando eu abri assim, pra começar eu falei, abra a Bíblia em Provérbios 1. Olha aí! Falei, abre em Provérbios 1, porque não adianta você querer ser a mulher sábia se você não leu nada sobre a sabedoria. Exatamente. Se você não estudou os outros 30 capítulos que te ensinam a ser uma pessoa sábia, e aí no final você quer ser o conjunto da obra, a mulher sábia que é dificular, mais valiosa, mas você esqueceu de tudo que te ensinou a ser essa mulher. Exato. Aí eu comecei a abrir o Provérbios 1, agora vamos pro 2, agora vamos pro 3. É, foi fazendo passeio em Provérbios ali. Exatamente, aí eu falei assim, olha, você tem que ler a Bíblia, se você ler a Bíblia, você vai entender que essa mulher, ela era um reflexo de tudo isso. Exato. Né, mas às vezes a gente... É, aqui eu vou falar uma coisa, até se quiserem cortar na edição depois, vocês podem cortar, mas o meu público no Instagram, ele é mais de mulheres, eu estive olhando esses dias, 52% do meu público é feminino, e volta e meia tem, ah, indico uma Bíblia pra mulher, eu falo assim, olha gente, eu não sou contra Bíblias especializadas, né, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia da criança, Bíblia do adolescente, Bíblia é Bíblia. É assim, gente, você quer uma boa Bíblia de estudo? Pega uma Bíblia de estudo, não é porque você é mulher que você precisa ter a Bíblia da mulher, quero deixar bem claro, é uma boa Bíblia, mas ela é muito focada em estudos para mulheres. Não, você quer aprender a Bíblia? Pega uma Bíblia de estudo normal, que geralmente homens compram, né, mas não, mulher também tem que estudar teologia, né, um dos grandes trabalhos que eu procuro desenvolver na internet é dar espaço a mulheres teólogas. Uhum, muito legal. E assim, às vezes eu tenho muita dificuldade em achar mulheres formadas, que falam bem, que são inteligentes, que amam a igreja, às vezes é uma dificuldade, existem várias no Brasil, mas aqui eu também, a gente fica numa bolha, né? Então assim, eu louvo a Deus pelas mulheres que eu conheço, que já gravaram comigo, porque eu incentivo muito isso. Então eu falo, olha, você quer uma Bíblia de estudo para mulher? Pega uma NVI de estudo, uma NA, uma NVT, ou pega a Bíblia de estudo do Thomas Nelson, agora que é uma das maiores Bíblias de estudo do Brasil, eu recomendo essas. Assim, eu sempre digo, gente, eu não sou contra a Bíblia da mulher, ela tem o seu valor, mas assim, você quer aprender Bíblia, você tem que ir para uma Bíblia mais geral, uma Bíblia que vai tratar de temas mais na área bíblica, teológica, e não focando em estudos para mulheres, entendeu? Porque aprender sobre Bíblia e teologia não é um papel masculino, e a teologia por milênios, ela é muito masculina, e a gente precisa cada vez mais de mulheres na teologia, porque mulheres têm um olhar que o homem não tem, têm uma sensibilidade que o homem não tem. Por isso que assim, uma das minhas brigas é a questão do direito que a mulher tem de pregar e ensinar, eu inclusive até defendo o pastorado feminino, e a gente meio que, eu luto por isso, porque uma igreja que não tem mulheres pregadoras, que não tem mulheres na diretoria, na minha opinião, é uma igreja que vai ser capenga em alguns aspectos, porque a gente precisa dessa dimensão geral de homem e mulher no corpo. Por quê? Porque homens e mulheres são chamados a serem sacerdotes de Deus. Então assim, Pedro é muito claro, é um reino de sacerdotes. Se é um reino de sacerdotes, é homens e mulheres. Então mulheres também têm compromissos sacerdotais. Mulheres também têm compromissos pastorais, de ensinar, de discipular. Então aí quando a gente fica só muito homem, vai estudar teologia, o homem faz o seminário. E às vezes até, se tem muito aquele preconceito, a mulher está no seminário é para arrumar marido. Entende? Então assim, não. Tudo bem, se arrumar marido no seminário, legal, já estão os dois preparados para a obra, mas o objetivo é aprender também, ensinar, sabe? E tem muitas vezes também, o pastor que fez o seminário teológico, que estudou muito, aí ele se casa, aí virá a esposa do pastor, a esposa do pastor é obrigada a ter um ministério e aí ela se torna pastora, mas ela não passou pelo processo de estudar, de aprender. Vamos, próximo tópico, vai. Próximo tópico, porque é exatamente, isso é um problema seríssimo. É um problema seríssimo, porque pela própria condição de ser esposa do pastor, já tem algumas cobranças, muitas delas injustas, inclusive. Concordo. Já tem umas cobranças, assim. Mas também se espera que ser a esposa do pastor, por exemplo, as pessoas acham que a minha esposa ama a teologia, entende? Que a minha esposa, não, a minha esposa, ela ouve a minha pregação e fala, olha, Deus falou comigo, eu preciso estudar mais, entendeu? Ela não é da teologia, entendeu? Só que eu tenho instigado ela, então ela leu o meu livro até recentemente, porque, nossa, leu o meu livro, obrigado, né? Mas é isso, as pessoas criam expectativas, né? Em cima de esposa de pastores e por aí vai. Mas é claro que se ela é esposa de um pastor, ela tem, primeiramente, como uma cristã, o compromisso de saber a palavra de Deus. E em segundo lugar, ela ocupa um, né? E se ela ocupa um cargo na igreja, mesmo que por tabela muitas vezes, ela precisa de alguma forma ter. E às vezes não tem, e às vezes é bem complicado, é bem complicado. É, eu sempre falo, a esposa do pastor não é obrigada, gente, não cobre isso da sua pastora, a ocupar um cargo de liderança na igreja, porque muitas não foram chamadas para isso, foram chamadas para serem esposas e auxiliar o seu marido na função dele ser um pastor. Exato. Mas se você está na função, então que você faça com excelência aquilo que te foi dada a função. Exatamente, exatamente. E isso, assim, é como a gente estava dizendo no início da conversa, todo cristão é chamado a se debruçar sobre as escrituras. Obviamente que alguns que ocupam uma liderança, tem uma cobrança, né? Tem uma cobrança, um plus, assim, você precisa operar bem, manejar bem a palavra, né? Então é uma exigência daquele que está liderando. E eu sempre falo isso, né? Olha, se você lidera um GP, ou como é, não sei como é que... GC. GC, GP, GD agora, pregui numa igreja, chama de GD, grupo de desenvolvimento. Gente, essa eu não conhecia. É, também foi nova. Falei, um, como vocês são diferentões, GD, né? Mas enfim, GP, PG, você precisa, né? Você, no mínimo, você recebe lá o estudo, né? Da igreja, o que vai ser ministrado durante a semana, mas você precisa, no mínimo, ter uma boa Bíblia de estudo, se possível, uns comentários bíblicos para poder oferecer uma comida boa, sabe? Uma orientação boa. Porque a palavra tem tanto poder, né? Assim, não no poder que eu falo e acontece, mas a orientação de um líder, ela é poderosa, né? Quantas pessoas que entraram em buracos existenciais, teológicos, financeiros, né? Infelizmente, muitos escândalos financeiros envolvendo a igreja, porque pastores estão levando ovelhas para pirâmides financeiras. Mas por que a igreja, inclusive, acaba sendo um lugar tão fácil para golpes financeiros? Porque a palavra da liderança tem um poder, uma autoridade, sabe? Então é muito sério quando a gente vai explicar um texto bíblico para alguém, porque aquilo vai causar um impacto na vida da pessoa, sabe? Então, se você ensina coisa errada, você está levando as pessoas para um caminho errado. E Jesus é muito duro quando ele fala assim, ó, ai daqueles que desviarem os pequeninos, né? Então, e ainda mais na era da informação que a gente vive. A gente vive na era da informação e desinformação. A gente vive na era das fake news, a gente vive na era dos influencers, né? E o que eu vejo, sabe, Lu, assim, de tiktoker, evangélico, instagramers, ensinando assim tanto absurdo, sabe? Assim, deturpação do texto bíblico ou sensacionalismo. E aí eu vou ler os comentários, me dá três tipos de ruim, assim, sabe? E é assombroso, assim, o alcance, né? Mas, gente, aquilo que está sendo ensinado está errado, sabe? Poxa, vai lá para o app do Glorify, vai ver o contexto, né? E eu não sei, eu inclusive vou gravar um estudo, né? Aliás, aqui, gente, eu não sei agora se já vai sair o meu estudo, desculpa. Não, mas pode contar, não tem problema. Tá, vou voltar aqui, então. Gente, spoiler, ele vai ter um estudo inteiro no aplicativo, né? Coisa assim, não é um conteúdo, é um estudo. É um estudo, como a Bíblia chegou até nós e tal. Vai ser incrível. Então precisa disso, sabe, gente? Precisa disso, assim, é, é, sabe? Ter um compromisso, porque não dá, você não vai aprender uma coisa maravilhosa sobre Deus em um minuto e vinte segundos, sabe? Pode ser alguma coisa impactante, que você fala um wow, yay, yeah, shoo, sei lá, mas é aquilo, é só uma dosezinha, te dá um ânimo, mas a vida cristã não é feita de doses, de ânimo. É como o povo que coloca no Reels, né? E às vezes as pessoas comentam isso no meu e me dá aquele sentimento que você falou do seu livro. Eu fico muito feliz que a pessoa recebeu, mas eu fico triste dela ter recebido em um, sabe assim, porque tem gente que comenta, né? Nossa, essa palavra foi poderosa, mudou minha vida. Só que, calma, gente, essa não foi a palavra, essa foi um corte. Exato. E aí tu percebe, né? Mudou a minha vida. Assim, eu não quero julgar quem falou isso, né? Mas eu vejo isso nos meus comentários também. Uma hipérbole, né? Assim, tudo, é tudo extraordinário, é tudo mega, é tudo grande. E eu acho que isso gera um desgaste semântico, né? Eu sei o que é um desgaste semântico. Se você ficar repetindo uma palavra muitas vezes, essa palavra perde o sentido. Começa a repetir aí uma palavra. Você vai repetir essa palavra, essa palavra perde o significado, porque você tem um desgaste semântico ali. E aí eu falo do desgaste semântico teológico. Não, extraordinário, mudou a minha vida. Olha, por melhor que tenha sido esse corte, ele não mudou a sua vida. Então assim, a gente tornou tudo muito em tom pastel, sabe? É tudo extraordinário, é tudo maravilhoso, é tudo muito grande. E aí quando de fato é, que palavra que a gente vai usar? Se a gente usa palavras grandiosas para um reels, sabe? E eu acho que isso vale até pra polêmica, porque hoje em dia o pessoal pega também um corte pra julgar uma palavra que você não ouviu. Exato. Então tem os dois lados também, né? Aquele que o pessoal taca pedra numa palavra que estava correta. Exato, exato. E também o pessoal que... Faz o corte. É, eu já tive problema com o corte meu, porque de fato o corte deixa algumas pontas soltas e aí o pessoal vai justamente na ponta solta. Aí eu tenho que ir lá, não, mas na pregação completa eu explico o detalhe. É um risco que a gente corre, né? Mas de fato muitas pessoas também adoram descontextualizar. Fora aqueles que querem gerar o conteúdo pela polêmica, né? Então, por exemplo, assim, conteúdos que eu acho trágicos, geralmente. Quatro coisas que você não sabia sobre a Bíblia e a quinta é a maior, não sei o quê. E aí tu vai ver assim, mano, umas duas ali é verdade, a outra é uma fake news, assim, que, sabe? Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra galera perceber. Se você já viu um vídeo, encontraram a Arca de Noé. Gente, isso é mentira, isso é fake news. Isso aí já... No tempo dos blogs, que eu sou do tempo dos blogs. No tempo dos blogs. Nos blogs já tinha essa mentirada sendo contada. Já era desmentida desde aquela época. Então, mas olha, pelo menos uma vez por mês eu vejo alguém fazendo um vídeo sensacionalista. Acharam a Arca de Noé e não sei o quê. Não, gente, é mentira, entendeu? É mentira. Não tem evidência histórica alguma. Ali é recorte de documentário chinês e não sei o quê. E com um monte de invencionice, entende? Então assim, o pessoal reproduz aquilo e aí não vai checar a fonte. Por quê? Porque a gente vive num templo, infelizmente. E pra nós cristãos isso é muito sério que eu vou falar. Se você não prestou atenção em nada do que a gente falou até agora, presta atenção nisso. A gente vive numa era, inclusive uma palavra que foi uma das palavras mais... Foi a palavra do ano, se eu não me engano, em 2016. É a pós-verdade. Então assim, não importa mais a verdade. Importa a narrativa. Importa aquilo que foi construído, o que foi falado. E é isso. Isso é muito triste. Nós somos o povo da verdade. Imagina, a gente serve a um Deus que diz que é o caminho, a verdade e a vida. Então pra nós a verdade é uma coisa muito séria. Então a gente não pode se contentar com um conteúdo de um minuto e meio, sabe? Não, por isso que eu continuo fazendo podcast. Eu não faço corte dos meus podcasts. Porque a gente faz um podcast ali de Bíblia e Teologia de uma hora aproximadamente. E é difícil fazer um corte, porque é uma aula que a gente tá dando ali. Com começo, meio e nem sempre tem fim. Mas começo e meio tem, né? Porque são assuntos complexos e tal, mas a gente dá sempre uma boa introdução. Agora eu quero falar, a gente tá falando de polêmica. Seu livro tem um nome polêmico? Eu tenho. O Deus que destrói sonhos. Pois é. Por que esse nome? E se você puder falar um pouquinho do livro pra gente. Legal. Então, o nome... Eu confesso pra vocês que não foi pela polêmica que eu pensei o nome. É porque eu realmente... Eu comecei a pregar sobre esse Deus que destrói sonhos. E que na minha opinião e julgamento é o Deus da Bíblia. Por que eu comecei a pregar sobre isso? Justamente pela avalanche de pregações motivacionais. Pela avalanche de pregações de teologia coach. Essa teologia da prosperidade afetiva. Mas, Bíblia, o que é a teologia da prosperidade afetiva? É aquela teologia que isola versículos bíblicos pra te motivar e fazer você acreditar que tudo que você quiser, Deus vai lhe dar. Deus, esse gênio da lâmpada. Inclusive, perto do meu escritório, na rua João Colim, quem for de Joinville, talvez vai lembrar. Mas, perto do meu escritório, tinha inclusive uma pichação. Um grafite. Não é pichação, era um grafite. Pelo jeito o dono do muro que fez ou autorizou. Porque era um grafitezinho bem... Era um grafite. E nesse grafite, literalmente, tinha uma lâmpada. Aquela do gênio mesmo, do Aladim, sabe? Tinha uma lâmpada. A fumacinha. Jesus, era um desenho de Jesus. Meu Deus. É. E por que eu sei que era Jesus, né? Uma estola branca com faixa vermelha. Desenho clássico de Jesus. Hoje em dia, o desenho de Jesus mudou, né? Agora é o ator do The Chosen. Mas, antigamente, era estola branca com faixa vermelha. E tava escrito lá, né? Agora eu vou parafrasear porque eu não lembro. Mas, faça as coisas certas, agrada a dito Senhor, que Ele vai realizar todos os seus sonhos. Literalmente sim. Comparando com o gênio da lâmpada. Exato. Ou seja, é como se você esfrega em Jesus, faz esse tipo de oração, faz esse tipo de declaração e tudo vai dar certo na sua vida. Então, assim, a teologia da prosperidade já existe desde a década de 80. Essa teologia de que faz de Deus um banco, né? Deu oferta aqui, que vai vir tantas vezes mais, é garantido e tal, tal, tal. Ou seja, querendo comprar a bênção de Deus, a verdade é essa. Então, a teologia da prosperidade, ela tá aí. Mas a gente teve, nos últimos 10 anos, a teologia da prosperidade afetiva. Ou seja, essa ideia de que Deus existe pra me fazer feliz. E a gente vive um tempo em que a humanidade está buscando a felicidade. Então, assim, a humanidade, ela chegou, de alguma forma, num patamar onde venceu, de certa forma, a fome. E as guerras, né, elas acabaram, ainda que a gente agora, né, a gente tem, a gente viu aí a guerra da Rússia e da Ucrânia, Israel. Mas, como um todo, né, guerras mundiais, elas acabaram, cessaram, enfim. Então, o mundo vive uma espécie de paz, por assim dizer, né? Ele venceu a guerra, a gente venceu uma pandemia, né? Olha só, em dois anos a gente venceu uma pandemia, coisa que antes demorava, né? Mais tempo e tal. Então, o mundo agora, e aí? E aí, a gente venceu tudo isso, né, de certa forma, agora a gente quer ser feliz. Então, essa busca pela felicidade, ela é uma busca do homem, né, do homem moderno. E aí, o que esse pessoal faz é, ok, o pessoal tá buscando felicidade, é Jesus Cristo e a felicidade. Então, agora, a gente dá pílulas de Jesus Cristo pra que as pessoas sejam felizes. Só que, assim, é um evangelho capenga, é um evangelho incompleto. E aí, eu me cansei. Agora, Jesus é só o amor e só a felicidade. Exato. Jesus existe pra me fazer feliz. E não! Jesus existe pra frustrar os teus planos egoístas. Jesus existe pra transformar o teu coração em egoísta. O teu coração é uma fábrica de ídolos. Calvino vai falar, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Mas não foi Calvino que fala no século XVI isso. Ezequiel já fala no capítulo 14. Olha, vocês criam no coração de vocês ídolos. E se a gente, a palavra idolatria, quando ela aparece no Novo Testamento, ela aparece num único contexto, Lu, que é no contexto da ganância. A palavra idolatria aparece, por exemplo, em Colossenses 3, no contexto da ganância. Ou seja, e aí o Paulo tá falando uma lista de vícios e virtudes. E lá ele coloca a ganância, que na verdade é uma lista só de vícios, né? Uma série de pecados e tal. E a ganância que é idolatria. Percebam. E o que esse pessoal faz é uma espécie de idolatria. Idolatra a felicidade. O bem-estar. Jesus Cristo existe pro meu bem-estar. E não é assim. Então eu comecei a pregar sobre o Deus, que eu julgo ser o Deus bíblico. E é um Deus que vai destruir os teus sonhos. Não realizá-los. Porque a maioria dos nossos sonhos são sonhos egoístas que visam a contemplação do nosso bem-estar nesse mundo. E a gente não é chamado pra contemplação e realização nesse mundo. Claro, com isso, eu não estou dizendo que você não possa ser rico, se vestir bem e comer bem. Não, pode ser que aconteçam bênçãos na sua vida e você experimente isso. Mas não é esse o sentido da vida cristã. O sentido da vida cristã é você ir e fazer discípulos, seja você rico ou pobre. A meta da sua vida não é ser feliz e ser rico. A meta da sua vida é ser sal deste mundo. Entende? Então eu comecei... Gente, não, é o Deus que destrói sonhos. Por quê? Porque geralmente essas palavras eram muito... Não, porque sonhe grande, porque o nosso Deus é grande. Sonhe e tal e não sei o quê. E aí tem muita pregação em cima de José e não sei o quê. E a galera tudo sonhando. Só que é o seguinte, uma pessoa que não tem o coração transformado vai ter um sonho tudo torto. Entendeu? Então assim, quer sonhar? Sonhe. Mas primeiro conheça o Evangelho. Não, e esquecemos tudo que os discípulos viveram, né? Ou daquele que não tinha de reclinar a cabeça, sabe? Exatamente, porque hoje em dia na igreja a gente quer buscar a palavra que sempre vai nos dar o melhor pra nós mesmos, né? Exato. E a Bíblia não é isso. Não é? A Bíblia tem conforto? Claro que tem, né? Vinde a mim. Vocês estão cansados e sobrecarregados. Olha que convite maravilhoso de Jesus. Mas eles estão cansados de sobrecarregados. Exato. Estão cansados de sobrecarregados. E venham, eu tenho paz, eu sou manso e humilde, aprendam de mim. Mas vamos ler o versículo depois de novo? O seguinte, bem, o versículo 29, se não me falha a memória, olha. Aprendam de mim. Tomem sobre vocês o meu jugo. Essa parte ninguém quer. O jugo. Ou seja, vocês têm que aprender de mim, mas vocês têm que levar o meu jugo. Ainda que o meu fardo seja leve, mas existe um jugo. Ou seja, é uma palavra que vai te guiar. O jugo ele guiava, né? Ele nivelava ali os bois e ele fazia o caminho pra arar a terra e tal. Mas é um jugo. E tem esse jugo. Aprendam de mim. Tenho o compromisso de aprender. Obedeçam os meus mandamentos. E quando eu falo, o meu fardo é leve, não fala. E eu tirarei todo o fardo de vocês. Fala, o meu fardo é leve. Mas existe um fardo. Existe um fardo. E assim, Lu, tem muita pregação que ela funciona em capitais. Ela não funciona na periferia. Entendeu? Tem muita pregação que ela funciona dentro de um ecossistema que a igreja criou pra si mesma. Entendeu? Então, assim, tem, infelizmente... Eu acompanhei, né? Pra escrever o livro, eu acompanhei muitos pastores, influencers, que tem essa teologia. E tinha coisa boa. Nem tudo é ruim, tá? Tinha coisa boa. Mas, assim, o cerne da mensagem deles, eu achava muito problemático. Porque leva pra um Deus que tá ali só pra curar a minha dor. E não me... Sabe? É um Deus que tá ali pra me aliviar. Sabe? E aí que eu digo. Você tomou uma dose de Deus. É como se Deus fosse uma droga. Entende? Que vai ali, te traz um alívio. E aí você tá sempre precisando de uma nova dose. E esse pessoal não para, porque o pessoal tá sempre precisando de doses cada vez mais fortes, né? Recentemente, até, teve um que tava falando... Não, eu posso provar pra você que Jesus era rico, que tinha casa na praia. Nossa, assim... E, às vezes, Lu, é uma coisa tão absurda que a gente não sabe nem onde começar pra começar a desconstruir, sabe? Meu Deus, eu não sei nem por onde começar pra desconstruir essa bobiça, essa asneira que esse irmão tá falando. Assim, eu só pego o respiro e entrego pra Deus, sabe? Porque você querer definir que Jesus era rico, e rico de forma material, financeira, é muita inocência teológica. Só que esse tipo de pregação, ela acaba sendo perniciosa, né? Mas eu acho que a única forma da gente fugir disso, sinceramente, é ensinando as pessoas a conhecerem a palavra de Deus. Porque se você que tá em casa decidir, olha, eu não quero ser enganado, eu não quero cair nisso. Eu preciso ser mais profundo, eu quero ser mais profundo. E você começar a ler a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus, quando um conteúdo desse nível cair pra você, você vai falar, isso é mentira. E não porque você acha que é mentira, porque você conhece a verdade. Exatamente, é aquela velha máxima, né? Você, quando você trabalha com dinheiro, né? Hoje em dia o dinheiro em papel tá meio em desuso, né? Mas o dinheiro existe. E, obviamente, tem muitas pessoas que falsificam o dinheiro. Qual é o objetivo? Ficar descobrindo cada nota falsa? Não. Aprende bem qual é a verdadeira. Porque quando uma falsa aparecer, você vai identificar. Então, não é ficar estudando cada nota falsa. Ficar estudando cada heresia e cada bobiça que fala. Não, não. Estuda aquilo que é verdadeiro. Aprende a teologia boa da sua igreja e tal. E aí você vai identificar aquilo que for falso. Uau. No nosso programa tem um quadro que você já conhece, né? E que eu amo, sinceramente. Que é saber sobre uma foto que marcou muito a vida no nosso convidado. E agora com o Rodrigo Bibo. Que foto é essa e por que ela marcou a sua vida? Olha, essa foto marca a minha vida porque eu estou com duas preciosidades no meu colo. Eu estou com meus dois filhos. E a paternidade, ela foi uma coisa, assim, obviamente planejada na minha vida. Casei. Quero ter filhos. Pelo menos dois, né? Dois. Na verdade, dois. Acabou. Acabou. Dois. Eu aqui grávida querendo quatro, tentando convencer meu marido. Olha só. Ele quer quanto? Ele quer dois. Aí ele fala que o três é negociável. Três é negociável. Vamos ver, quem sabe, quando chegar lá. Olha só. Não, eu parei no dois, né? Mas posso ser surpreendido, né? A gente não fechou oficialmente a fábrica, né? Mas, enfim, todos os cuidados estão sendo tomados. Mas, assim, então é precioso porque eu tenho dois filhos e principalmente quando a Milena nasceu, foi uma transformação muito grande na minha vida. Porque filho, o pai nasce quando pega no colo, né? Vocês estão aí carregando, sentindo as emoções e tal, conversando, já sente a criança e tal. A gente não. A gente põe a mão, sente-se mexer e tal. Eu não tinha o hábito de conversar com a barriga da minha esposa. Fui tentar uma vez fazer esse baby talk aí. Achava estranho. Nossa, muito estranho, assim. E a minha esposa também achou meio estranho. Eu lembro que a gente estava deitado na cama. Aí eu comecei a conversar com a barriga e tal. E a gente se olhou. Acho que pra nós não rolou isso aí. Vou contar uma coisa que é engraçada. Meu marido, ele conversa, não tem problema nenhum. Só que ele só conversa com o Xixiano. Aí eu, por que você conversa com o Xixiano? Não sei. Tem que falar assim com o nosso filho. É, enfim, ele achou um método que funcionou pra ele, né? Pra nós não funcionou lá em casa. Então assim, mas quando eu peguei a minha filha no colo... Mano, agora tá aí, né? É como se a enfermeira tivesse falado. Toma que o filho é teu. E foi uma mudança muito grande na minha vida. Porque eu não tive referencial de pai. Aliás, eu tive um referencial ruim de pai. Então assim, eu nunca fui uma pessoa que gostei de criança. Sabe assim? Tem aquela pessoa que ele é o tiozão, não tem? E é uma criança... Nossa, eu não tinha paciência com criança, Lu. Eu era daquele que quando eu vi uma criança dando piti no mercado, Eu fazia aquele comentário, sabe aquele comentário? Ai, falta um chinelo aí, né? Cadê o pai dessa criança? Eu era esse. Eu era aquele que se eu tava no cinema e tinha criança se incomodando. Eu tava lá vendo um filme infantil, tá lá o Mar Manjão. Vendo um desenho da Disney, da Pixar. E reclamando porque tem criança. E fazendo... Exatamente. Eu era desse, sabe? Assim, eu nunca gostei muito de criança. Gente, quando eu digo que eu não gostei de criança, Eu nunca maltratei nenhuma criança, pelo amor de Deus. É que quando eu falo que eu nunca gostei, eu não tinha paciência. Sabe assim? Eu não era aquele cara que chegava. Eu tenho... Quatro sobrinhos eu tenho. Mas eu nunca fui aquele tio... Ai, o tiozão tá aqui. Não, olha, o que eu tive relação assim mais próxima foi o meu sobrinho, o primeiro. Mas eu nunca fui aquele tio de comprar presente pro sobrinho. Não, é criança, tem pai que cuida, sabe? Mas eu sabia que ia chegar a minha vez de ser pai. E como que seria, né? E foi uma... Assim, foi uma... Foi muito... Foi muito... Sei lá, muito de Deus, assim. Porque eu acabei virando, segundo a minha esposa diz, E o testemunho da minha família, um bom pai. Não é obviamente que a gente erra, né? Tá todo mundo numa escola da vida. E a gente nem sempre vai acertar com os nossos filhos. Mas assim... Eu sou um bom pai, sabe? Então eu ali segurando os meus filhos e tal. E vendo que o quanto eles mudaram a minha vida, sabe? E o quanto a gente faz tudo por eles, entende? O quanto a gente muda... Imagina, por exemplo, eu sempre gostei de action figure. Eu gosto muito de cinema, sério, essas coisas, né? E eu comprava bonequinho mesmo, né? Esses bonequinhos de adultos são caros. É um ciúme, né? É, não dá pra mexer, não dá. Imagina, tem bonequinho de mais de mil reais lá. E assim... E aí, de repente, agora não dá mais pra comprar esses bonequinhos, né? Porque fralda é caro e vai bastante, né? E a gente muda. E eu não me senti mal, assim. Tipo, poxa, parei de comprar as minhas coisas, né? Nossa, a gente... Eu olhava a minha esposa e falava... Quando é que a gente comprou roupa da última vez? Porque é tudo pra eles, é tudo, sabe? E é incrível como... Eu sempre fui uma pessoa egoísta, né? Uma das dificuldades que eu tive no início do meu casamento era o meu egoísmo, entende? Então, assim, a gente teve uns dois anos de adaptação no casamento, eu e a Xanda. E olha, a Xanda é guerreira. A Xanda vai pro céu, assim. Olha, se existir salvação pelas obras, a minha mulher ia ser salva pelas obras. Porque ela aguentou um cara, assim, egoísta. Muito egoísta, sabe? Porque eu fui criado meio como filho único, né? Imagina, os meus irmãos são 16 anos mais velhos do que eu. Então, assim, eu fui criado meio como filho único. Então, meio que o mundo girava meio que no meu umbigo, sabe? E eu tive, assim, uma infância próspera, né? Depois que meus pais acabaram ficando pobres de novo e tal. Então, a minha infância foi uma infância próspera. Então, eu achava que o mundo girava ao meu redor, que as coisas são minhas e tal. É do meu jeito, né? Então, a minha esposa lutou um pouco com essa dificuldade que eu tinha, assim. E, mano, a cura definitiva foram os filhos. Então, segurar os filhos no colo é segurar uma transformação de Deus, uma escola de Deus, né? Então, os filhos foram uma grande escola de Deus na minha vida, assim. E até hoje eu aprendo, né? É incrível como de vez em quando a gente tem essas conversas, né? Como casal, né? Tipo assim, pô, essa semana você errou ali com ela, né? Tanto eu quanto ela, a gente conversa. Pois é, amor. Ali, ali, tu deu uma pesada, né? Ali não, a gente falhou ali e tal. E é isso. Então, é incrível como os filhos são essa escola de Deus, né? Na nossa vida, assim. Então, segurá-los é uma foto marcante. Eu vou contar um segredo aqui. A verdade é que não é bem essa foto marcante. Agora, momento decepção aqui do quadro. É que a gente não achou, gente, a foto marcante é eu segurando a Milena na Unimed. Mas a gente perdeu a foto. Ai, que tristeza, né? Ela até tinha revelado, mas aí a gente ia bater foto da foto. A gente ia ficar meio feio. Então, a gente pegou essa, porque a gente perdeu a... Olha só, a gente cuida do seu backup, tá? Fica aí uma dica. Cuide do seu backup. A gente perdeu o backup. E aí, trocou de celular, mudou de operador, enfim. E aí, a gente perdeu. Mas era a foto eu segurando a Milena, né? No primeiro dia que ela nasceu. Exatamente o momento que você virou pai, né? Exatamente. Então, essa foto, assim, que quando eu olho, assim, eu com aquela cara meio cansada. E aquela cara de que chorou e de que tá ali. E, tipo, mano, eu tô segurando essa vida que depende de mim, assim. E é muito... Porque o bebê humano, né? Diferente de outros animais, ele é muito dependente dos pais, né? Diferente do cavalo que já nasce ali andando, tropeçando já. Os bebês de outros animais, eles já nascem um pouco mais independentes. Ainda que precisam, né? Ser alimentado, tipo, passarinho, enfim. Mas o bebê humano, ele é muito, mano. Ele é muito dependente. Literalmente, assim, se abandonar num canto, morre, assim, né? Então, assim, muito dependente. E tá ali essa responsabilidade. Então, quando eu olho pros meus filhos, assim... E por isso que a gente acabou escolhendo essa foto também, porque ela é marcante. Porque eu tô ali rindo, né? Já chorei, já fiquei com muita raiva deles, provavelmente. Você vai sentir vontade de devolver, às vezes. Mas, assim, é incrível como eles transformam a gente e são uma escola de Deus, assim. Então, é isso. Segurar os meus filhos no colo. E hoje, né? Eles estão maiorzinhos, né? Milena agora vai fazer 10 anos, o Kaléu 5. O Kaléu veio com uma condição neurotípica. Então, já é uma outra escola também, né? Você lida com uma criança que não é como as outras, né? Por conta dessa questão atípica, autista. Então, é uma outra escola também pra nossa vida. Então, é incrível, assim, é... São coisas que só Deus faz mesmo. E se você encara a missão de ser pai, se você encara a missão de ser mãe, e você leva a sério isso, a sua vida vai ser diferente. A sua agenda não vai ser mais a mesma, entendeu? Os seus horários vão ser outros, as suas prioridades serão outras. A vida muda muito. Uau! Meu pai sempre costuma dizer que se quer tratar o orgulho de alguém, é só ter filho. É, exato. Foi meu caso. Que aí, realmente, isso nos ensina muito sobre abrir mão, sobre a prioridade de estar em outras pessoas. E foi assim, é uma escola que não acaba, né? O discipulado nunca acaba, a verdade é essa. O discipulado com Cristo nunca acaba. E os filhos, né? Eles são, sem sombra de dúvida, uma parte importante desse discipulado. Se um casal se dispõe a ter filho, se prepare, que é um upgrade aí no discipulado. Porque é isso, é abrir mão, é você trabalhar a sua paciência. Por exemplo, às vezes eu e minha esposa, a gente queria sair pra almoçar sem eles. Ai, sabe assim, a gente sentar numa mesa e comer, só nós. E, né? E às vezes não dá, porque quando tem criança pequena e pega, e a outra não quer comer aquilo, e vai lá e corta a carne, que não sabe cortar e pega, o outro só corre, pega lá, não sei o quê. Porque, tanto que a gente tem que fazer isso de vez em quando, né? Graças a Deus pela rede de apoio, né? Pela minha sogra, pela minha cunhada, enfim. Que aí a gente consegue sair uma noite, só nós. E a gente come em paz, entendeu? E a minha esposa gosta de comer comidas diferentes, né? Daí a última vez que a gente saiu, ela comeu polvo. Deus, eu jamais botaria aquilo na minha boca, né? Eu fico só na carninha lá, e a minha esposa comendo polvo dela tranquila, entendeu? Lá, e... Nossa, que silêncio, né? Enfim, é... Então assim, tem que ter esses momentos. E é legal falar disso, até pros casais investirem um tempo. Tem que ter, gente, tem que ter. Gente, isso não é falta de amor pro filho. É que tem hora que a gente precisa de um tempo, sabe? De respirar. Toda mãe tem aquele momento que ela não quer fazer nada no banheiro. Mas ela fala, ah, gente, eu vou ali no banheiro. Mas ela só senta na privada e ela respira, né? E tu vai ter esses momentos assim. Porque quando se é mãe, quando se é pai, nem no banheiro sozinho você faz, né? Você tem espectador, não importa o que você foi fazer no banheiro, você tem espectador, sabe? Então chega uma hora que você quer dar uma fugida, uma respirada. Gente, isso é humano. Isso não é falta de amor pelos filhos. Tem hora que, quando eu falei, né? Tem hora que dá vontade de devolver. Gente, tem... Ô pai, tem o setor de devolução, né? É porque... E as pessoas não entendem. Não é... Ai, que amargo, que falta de amor. Não, gente, isso é humano. É humano. A mulher mesmo tem questões biológicas, né? Tem mulher que, às vezes, tem a questão hormonal. Pode ir numa depressão pós-parto. Isso não é falta de Jesus. Isso não é falta de amor. Gente, isso é neurológico, é químico, é biológico. Pode ser tratado, mas precisa de amor, precisa de compreensão, né? Precisa de carinho e respeitar cada fase. Então, sim, e sim, casais tem que ter um momento sem filhos, sabe? O meu pai, ele cresceu como a... Ele fez jocum e mudou pra fora. E teve uma missionária muito importante na vida dele, que ela, inclusive, lançou Louvores da Garotada no Brasil, que foi o primeiro álbum que a Ana Paula Valadão gravou na vida. Olha aí! Então, que era pra criança ainda, né? E muitos hinos hoje que a gente canta com três palavrinhas eram do Louvores da Garotada. Olha aí! Então, ela foi muito importante, assim, na evangelização de crianças e tal. E aí, ela... Eu lembro dela sempre falar, assim, tanto com os meus pais, quanto com a gente. E assim, olha, casal, tem que tirar uma lua de mel por ano, só o casal. Falava assim, só o casal. Não precisa ser longas, pode tirar cinco dias, pode tirar sete dias, mas tem que ser só o casal, porque um dia os filhos vão voar. E vocês não sabem mais viver como casal. Então, vocês precisam alimentar o amor de vocês, alimentar o carinho de vocês, lembrar do que é a vida só vocês. Exato! E ela falava muito isso. Falar de outras coisas, né? Por exemplo, assim, quando você se torna pai, os pais de primeira viagem, de fato, o mundo dos dois passa a girar ao redor daquela criança. E aí, eles viram pai e mãe. E eles têm que tomar muito cuidado pra não esquecer que eles também são amantes, né? No sentido de namorados e de... Amantes nesse sentido, né? Amantes um do outro. Porque, de fato, você quer ser um bom pai e você quer ser uma boa mãe. Então, o mundo começa a girar ao redor daquela criança. Mas, cuidado... Tudo bem, no começo é normal, né? De fato, no primeiro ano da criança, talvez... É, muito difícil. O casal não consiga tirar essa lua de mel de cinco dias. Não tem como, porque a criança ainda é muito dependente, principalmente da mãe, né? Enfim. Mas, assim, olha, assim que puder desmamar, assim que puder, por exemplo, vai, vai e tira realmente um tempo. E é importante ter uma rede de apoio. E aqui eu quero deixar, falar uma coisa bem importante. Porque, às vezes, Lu, tem casais que acabam mudando de cidade. E esse casal, eles não têm uma rede de apoio na nova cidade que eles estão. Então, assim, se você, né, da igreja, sabe? Aquela ali é a minha câmera. Enfim, não sei... É que o bom de ser vesgo é que eu posso olhar pra qualquer câmera que eu consigo olhar pra tudo junto. Mas eu vou continuar lendo pra lua aqui que não tem erro. Mas, assim, sabe? Então, você que é de uma igreja, descubra se tem algum casal, assim, na igreja de vocês, sabe? Pra vocês serem essa rede de apoio. Não, casal. Pode marcar uma quarta aí, uma quinta, um sábado, que a gente cuida da garotada pra vocês aí terem um tempo. Ou querem viajar, sabe? É importante. Os casais precisam ter um tempo pra se reconectarem. Porque se tudo que eles têm em comum são os filhos, uma hora os filhos saem de casa. E aí, se isso é que une vocês, o que é que vai unir, né? Se os filhos saírem de casa. Então, é muito importante mesmo. Uau! Gente, o nosso podcast, infelizmente, chegou ao fim. Já? Mas, eu só tenho a agradecer porque, meu Deus, que podcast rico. E eu acho que o resumo desse podcast, resumo de tudo isso que a gente conversou é ler a Bíblia, crente. Como diz a música, ler a Bíblia e faça a oração. Isso, ler a Bíblia e faça a oração. E faz o Devocional, baixa o Glorify, acessa o nosso QR Code já tá aqui. Então, não deixa de fazer. E aí, também, lembra que a gente deixou lá no meio uma lembrança pra você ler a Carta de Hebreus. Ó, verdade. Capítulo 5. Capítulo 5. Poxa, muito obrigado. Nada. Obrigado mesmo pelo convite. Obrigada por tudo. Nós amamos te receber, queremos te receber de novo. E lembra, tem gente, vai ter curso dele no aplicativo. Então, não deixa de acessar, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Valeu, gente. Obrigado. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.